Olá a todos, eu me chamo Flávio Garcia, sou pesquisador aqui no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e junto com meu colega Luiz Carlos Sampaio ofereceremos a vocês um módulo intitulado Espintrônica, a nova eletrônica. Bom, a eletrônica como conhecemos hoje em dia, ela é baseada em dispositivos onde elétrons, correntes elétricas, atravessam esses dispositivos. Essas correntes, esses elétrons, eles carregam carga, carga elétrica. Então são cargas elétricas se movendo através desses dispositivos, criando tudo que a gente conhece hoje em dia em termos de eletrônica. O problema dessa eletrônica, tal como ela é concebida hoje em dia, é que quando eu pego um dispositivo e ligo ele na tomada, boa parte da energia que alimenta esse dispositivo é desperdiçada em forma de calor, em forma por conta do efeito joule. Uma alternativa à eletrônica seria a espintrônica. Como sabemos, desde o segundo grau, quando estudamos lá atrás, que os elétrons, além de carga elétrica, eles também possuem uma outra característica muito importante, que são os spins, aquelas setinhas para cima ou para baixo. A ideia por trás da espintrônica é não mais fazer com que os elétrons caminhem através do material, mas que o spin dos elétrons possam caminhar através do material. Essa é a ideia da espintrônica, é gerar essas correntes de spin e manipular de forma adequada a ter uma análoga eletrônica chamada espintrônica. Nós abordaremos esse tema da espintrônica estudando, procurando compreender um pouquinho melhor, um pouquinho mais a fundo, um efeito que é central na espintrônica, que é o efeito hall de spin. E nós faremos isso por uma técnica chamada spin pumping, ou seja, bombeamento de spin. Bom, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor sobre o efeito hall de spin, a ideia é fabricar um sistema, sistemas na verdade, com amostras. Essas amostras vão ser fabricadas, produzidas por uma técnica chamada de sputtering. Esses filmes finos, depois de produzidos, eles serão caracterizados com técnicas físicas, tais como magnetometria, transporte elétrico, difração de raio-x, ressonância ferromagnética, entre outras. Depois de tudo caracterizado, todos os sistemas produzidos, o objetivo final do módulo será vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o efeito hall de spin, um pouquinho melhor sobre spintrônica, e determinar, dentre todos os sistemas, dentre todas as amostras que produziremos, qual é a mais adequada para ser utilizada em um dispositivo spintrônico.